Ai não, Gael, o que você quer? Eu tô desesperado, Elisa. Tudo isso foi um erro. Eu nunca deveria ter me casado com uma mulher que eu não amo. Não como eu amo você. Não como ela merece. E por isso eu tomei uma decisão ontem à noite. Eu vou me separar da Paloma. Não, você não pode fazer isso, Gael. Você não pode se separar da Paloma. Eu aceitei o sacrifício desse casamento por amar você. Tem que perceber que isso foi um erro. Mas, Gael, você fez uma promessa e eu tô te pedindo pra você cumprir. Eu sei que você pode chegar a se apaixonar pela Paloma. Eu sei que você pode fazer ela feliz. É, mas eu já tentei de tudo e nada está dando certo. Tudo dá errado e eu não quero continuar magoando ela. Mas vocês não podem se separar. Ela tá esperando um filho. E além disso, a Paloma é a mulher que mais te ama. É, mas eu não a amo, entende? Eu não a amo porque você sempre está presente, Elisa. Por quê? Porque os seus olhos me perseguem. A sua voz me segue. Você está a cada instante, a cada dia, a cada momento, a cada hora. Para com isso, Gael. Para com isso. Não fala mais isso. Para. Eu não consigo me calar porque eu durmo ao seu lado. Eu fecho os olhos e te imagino lá. Eu acaricio o seu corpo. Eu acaricio o seu rosto. Aí eu acordo e percebo que não estou casado com uma mulher que eu amo. E sim com outra mulher. Com uma mulher que não merece passar por isso. Porque você está sempre lá comigo. Não fala mais isso. Eu te amo com toda a minha alma, Elisa. E você não tem ideia do inferno que eu estou vivendo por tentar esconder tudo isso que eu sinto. Por tentar me convencer a seguir adiante. Por me obrigar a te arrancar do meu coração, mesmo sabendo que é impossível. Me solta. Me solta, Gael. Me solta, Gael. Por favor, me solta. Pelo menos na frente da Paloma. Mas é impossível. E por isso eu saio e me escondo lá no bar. Para ela não me ver sofrendo por você. Dolores. Eu sei. Dolores. Eu sei que continua a desprezão do Damião. Se ele fosse o homem da sua vida, já o teria aceitado. Isso me dá uma esperança, Elisa. Seja sincera comigo. Me solta, Gael. O que foi, minha linda? Nada. O Gael já está indo. Amor que vive, amor que ama, amor que age.